Eu vou mostrar pra vocês aqui, que agora a gente vai começar, tirei tudo daqui e vamos começar a reformar aqui a sala, a reforma da sala. Aí tô mostrando, gente, o que tá pior é essa parte aqui encostada no barranco, tá vendo? Aí tem que colocar o rodapé, rejuntar, aí comprei massa corrida também. Olha só como que tá, cheio de mofo, ó, tem que passar algum produto pra tirar esse mofo, que na época da chuva também tem que fazer o acabamento ali, ó, ali, tá vendo? Aí vamos por parte, né? Olha só, tirar essa caixa aqui, ó, da coluna, né? Também, tá vendo? Essa janela aqui, ó, quando a gente colocou, ela colocou provisória, tá? Mas agora eu não vou mexer, que a gente não tá em condição de mexer nela agora, mas depois, mais pra frente, vou retirar e colocar uma outra, tá bom? Aí fazemos o acabamento, tem um celular carregando ali, ó, colocar rodapé, né, rejuntar, que é a parte pior, né? Tem essa parte aqui do degrau também, ó, coloquei umas coisinhas pra lá, ali eu nem vou mostrar pra vocês, né? Tá cheio de coisa. As coisas que estavam aqui, as coisas da sala e as coisas de laço estão tudo ali, ó, tá vendo? Mas depois eu falo com vocês aqui, ó, é o meu cantinho do trabalho, onde eu edito os vídeos. Já coloquei um monte de coisa ali também, ó, enfiei a máquina ali, enfiei a máquina, alguns produtinhos sem esmalte, fui enfiando ali, ó, produto. Então, não repara não, tá? Ó, lá na cozinha, tá vendo? Tá cheio de coisa. Tem caixa de som, tem... Tá tudo ali, gente, então eu tive que colocar num canto, né? Aí eu vou mostrar a parte do banheiro aqui pra vocês também, que tá... Vamos lá, peraí. A luz aqui do banheiro, ó, a parte de cima, tá vendo? Tá caindo aqui essa... É mofo, né? É úmido, tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Colocar esses azulejos aqui que estão faltando, aqui também, e ali, ó. Aí depois eu mostro mais pra vocês, tá bom? Pra ficar bem bonitinho. Então, espero que agora resolva a situação. Então, liberei aqui, ó, esse espaço aqui também, pra ficar melhor, né? Vou mostrar, quero mostrar pra vocês tudinho como que tá. Ó, depois vai ser lá, ó, outro dia, tá vendo? Mas agora aqui, o foco aqui é salva. Por conta dessas... Dessas coisas assim que não estão acabadas, terminadas, né? Juntam muito mofo, muito... Olha só, ali daquele barranco, tá vendo? A umidade, ali já tá, vai ter que retirar um pouco daquela, não sei, vai fazer pra melhorar ali, né? E sem também esse... Sem tá rejuntado também, suja bastante. Então, deixa eu mostrar direitinho. Depois a gente vai fazer um antes e um depois. Vai ficar bem legal. E o banheiro, né, que já mostrei pra vocês também. Então, vou mostrar pra vocês o andamento de como está aqui. Arrancou aquela madeira, né? Que estava aqui, que ela tava. Que tava aqui na coluna. Gente, é sério. Tava com um cupim atrás. Ainda tem um cupim ali, ó. Se você conhece algum remédio que acaba com esses bichinhos... Olha lá, tá vendo? Aí tem que jogar remédio nele pra... Remédio não. Remédio pra fazer ele melhorar, tá forte, né? Aqui, ó. Olha que lindo que tá aqui, olha. Tá vendo? Já fiz essa parte aqui todinha. Aqui, ó. Tá vendo? Faltam alguns ajustes. Ali, da onde tirou as tábuas. Daqui também. Tá ficando super legal. Aí, coloquei um plástico aqui no chão. Pra cair em cima do plástico, né? A massa, né? Pra sujar o menos possível. Aqui, ó. Olha só as coisas que... Esse branco aí foi que... Saiu daqui, ó. Eu lhe raspei com a espátula. Aí... Tá vendo? E agora só falta aqui, ó. Esse acabamento aqui da janela. E ali... Tá vendo? Acabamento aqui da luz, da energia, caixinha. Pode ficar super legal. Pra lá eu nem mostro pra vocês, ó. Ui! Se não, vocês vão cair pra trás. Olha que legal. Daqui deu mais trabalho por causa da viga. Dessa viga aqui, ó. Tá vendo? Aí deu mais trabalho ali. Só por isso. Se não teria... Não teria, né? Dado tanto trabalho. Mas aí depois a gente vai fazer essa... Parede aqui vai ficar tudo branquinho. Tudo bonitinho. Colocar rodapé. Tá vendo? E depois é só limpar mesmo, né? Vai ficar... Muito legal. Aí depois é pro banheiro, né? Tirar aqueles azulejos do banheiro que tá caindo. Tem vários solto. E é isso aí. É assim, né? Cada... Cada vez a gente faz um pouquinho. Aí eu vou colocar piso ali também, ó. Bem bonitinho. Vai ficar lindo. Depois eu mostro pra vocês. Fiquei um pouquinho. Virei aqui um pouquinho pra falar com vocês. Olha o cabelo da pessoa. Todo cheio de poeira. Depois eu lavo. Então... Aí hoje foi isso, né? Fiz almoço. Aí eu peguei e... Raspei ali aquela parte da argamassa. Tá vendo? Raspei com... O braço que não está doendo, né? Aí... Mas graças a Deus. Estava solto praticamente. Fui ali. Agora só tem poucas coisas pra fazer. Pra terminar. Se Deus quiser, vamos terminar essa sala. Aquela janela ali ainda vai ficar ali por um tempo. Eu tinha colocado ela provisória, entendeu? Que a gente ia colocar uma outra janela menor, né? E mais bonitinha de blindex ou de alumínio. Aqui na minha cidade, blindex tá mais barato que alumínio. Aí colocar. Mas agora vai ser a última coisa, né? Vai ser a última coisa. Porque tem outras prioridades. Tem a laje também, que a gente vai fazer. Não agora. Um pouquinho. Talvez no mês que vem, né? Aí faz mais alguma coisinha. Entendeu? Mas graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu estou muito feliz. Tem a parte da janela do banheiro também. Que ali é coisa minha. Tem uma telinha que eu comprei fininha. Aí eu peguei e comprei um metro. Pra colocar na janelinha ali. Fazer um quadradinho bonitinho. E colocar. Pra poder, gente, abrir a janela do banheiro e deixar aberto. Porque no meio, no meio não, né? Do lado de um barranco. Cheio de mato. Ah, com certeza, né? Vai entrar bicho. Deus que me livre um morro de medo. Negócio de bicho. Essas coisas assim. E quando entrava bicho aqui em casa, só eu que achava. Aí o marido me ouviu falar assim. Eu sou os medrosos. O que? Os medrosos que acham um bicho. Não é só uma doutor suada. Acabei de almoçar. Agora eu vou editar um vídeo pra vocês. Um vídeo de lacinha. Tá bom? Mas aí. Deixa aí seu like. Curte. Comenta. Compartilha. Faz de conta que vocês estão vendo meu cabelo. Super arrumada. Tá aqui, ó. Um coque. Tá bom, meus amores. Nada com uma aguinha, um shampoo. Não resolva a situação, né? Mas, é... Graças a Deus, gente. Estou muito feliz de estar podendo... É pouca coisa? Sim. É pouco, né? Ainda tem um barranco ali pra tirar. Fazer um muro de arremio. Tem a laja. Tem o quarto. Mas é assim. A gente começa aos poucos, né? E, quando vê, tá tudo pronto. Né? É importante estar com saúde. Né? Estar com saúde, com disposição. Isso que eu tenho de sobra. Disposição. Tá bom? Aqui tá meio bagunçado, porque obra é assim mesmo, né? Não é bagunçado. Né? Mas, depois, vai arrumar, vai ficar legal. Então, tá bom. Depois, quando tiver... À medida que eu for passando, eu vou mostrando pra vocês. Tá bom? Bom dia, meninas e meninas e meninos. Outro dia por aqui. Tudo bem com vocês? Vou mostrar pra vocês como que tá, gente. O processo. Você já tá começando a ver aí atrás, né? Ah, isso já é tão bom, né? Tava tão... É ruim, né? Aqui a sal agora tá melhorando. Tem massa corrida ali que eu comprei também. Fiquei passar. Né? Graças a Deus, minha mão, ó. Já tá boa. Tá bem melhor. Tá dando pra fazer isso aqui, ó. Mas eu vou passar com a mão direita, tá? Essa que é a mão esquerda que tá com problema. Mas que eu vou usar é a mão direita. Mas aí, meus amores, vou mostrar pra vocês, tá? Aqui, certinho como que ficou. Tá ficando lindo. Tudo branquinho. Vai ficar uma graça. Tem os moradores aqui que tá insistentes aqui na parada. Tal de cupim, gente. Eita, bichinha tentado. Tal de cupim. Acaba com tudo. Aí tinha uma madeira ali na coluna. Que ficou ali um tempão. Mas aí eu vou mostrar pra vocês. Pra onde que tá. Vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês, tá bom? Só isso aqui tá bem avançado. Ali, ó. A coluna. Aquela paredezinha aqui atrás. E essa coluna aqui. Ó, ficou assim. Tá vendo? Na época, eu não fiz nessa coluna. Porque ia ficar muito pequena a sala. Já é pequena. Ia ficar menor ainda. Mas assim tá bom. Depois é só colocar um pouco que tapa. A janela tá suja. Normal. Tá? Mas não tá sujo de cimento. Não só tá sujo mesmo de poeira, né? Porque passou uma bucha assim, tirando a sujeira do cimento. Mas aí tem que pintar ela também, tá vendo? Lixar e pintar. Mas isso é coisa mais pra frente. A porta também. Aqui teve que fazer um detalhe por conta da coluna ali, ó. Tá vendo? Aquilo ali é uma coluna. Aí se fosse cheio de massa aqui, não ia dar certo. Aí fez um detalhezinho assim, ou de menos, né? Aqui também, ó. Tá vendo? Tinha muita coisinha pendente. Tá vendo? E são coisas. Agora falta rodapé. Falta rejuntar. Porque se não rejuntar, não tem como, né? Porque a gente fica aqui. Ali tem um pedacinho quebrado, mas vai ficar assim mesmo. Não vou tirar essa pedra só por causa daquele pedacinho, não. Teve um dia... Teve um dia que eu fui no mercado, não. No hospital. E lá no hospital, gente, acredite. No hospital estava com... Agora não sei se foi aqui em Bom Jesus ou se foi em Macaé. Não me lembro. Assim, ó. Assim mesmo. É, foi em Macaé. Agora tô lembrando. Macaé. E não foi no hospital, não. Foi numa clínica. Estava assim, ó. Tá vendo? Esse quebradinho aí. Colocaram ele no lugar e colocaram o rodapé. Então, nós que somos pobres, não vamos quebrar um piso inteiro, né? Aí... Aí ficou assim, ó. Gente, eu tô muito feliz. Agora é só passar uma massinha corrida. Fazer os últimos detalhes. Né? E é assim. Graças a Deus. Né? Estamos conseguindo mostrar um pouco de longe. O plano é cada mês. Ah, tem ali também, ó. Tá vendo o degrau? O degrau. Cada mês a gente faz uma coisinha, né? Ó. Tá vendo? Tô mostrando pra vocês como que tá. Porque depois, né? Eu espero mostrar pra vocês como que vai ficar. Ó, aqui fora tem um barranco. Todos vocês já sabem. Tá? É prioridade, mas no momento a gente tá buscando a prioridade. Tá a telinha aqui na frente, ó. Tá vendo? Tô buscando uma prioridade por dentro aqui de casa primeiro. Aqui no banheiro, tá faltando esse pedacinho aqui que vai pôr hoje. Aqui também, ó. Esse pedacinho. Tinha aquela canaleta aqui do... A canaleta do box que tava com silicone. Ó, esse silicone aqui deu trabalho, gente. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá vendo? Tá no cantinho ali. Tem que comprar um silicone pra colocar no lugar. Aqui retirou essas pedras todinhas. Deixa eu chegar mais pra trás aqui, porque o banheiro é pequenininho também. Ó, tirou essas pedras todinhas. Tirou aquela dali, ó. Tá vendo? Aí aquela dali, quando foi tirar, quebrou. Aí teve que colocar uma diferente. Mas não tem problema, não. Não tinha ali uma, aí colocou. Não tem problema nenhum, não. Agora só falta a última. Última coisa, né? É rejuntar, colocar uma coisinha que tá ali, ó. Um filetinho, parece. E aqui, e aqui, tá? Aí aqui, ó. Eu peguei também ontem, tirei. Mas tem aqui, vai ter que pegar depois um... Bem feito, né? Fazer isso bem feito, porque eu não tava conseguindo fazer com... Na posição que eu tava, não. Tá bom, né? Mas aí eu vou ter que tirar tudinho pra passar a massa corrida, né? Ó, esses movos aqui, ó. As coisas todas aqui, mas... Graças a Deus, já tá bem melhor. Aqui, ó. Mostrar pra vocês. Essa janelinha tá aberta, gente. Não podia abrir. Tá aberta. Não ficou perfeitinho lá de fora. Não um quadradinho. Mas... Tá lá, né? Ali também ninguém tem acesso. Então, tudo bem. O importante é que tá com a tela. Ó. Deixa eu fechar aqui a porta, tá vendo? Agora, tá indo bem poder abrir aqui. Deixar aberto, né? Porque... Ó. E ali também, o pé... Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês aonde que tá a bagunça. Pra vocês não... Não... Não falar que eu estou exagerando. Olha, gente. Que bagunça. Mas tá tudo tapadinho, né? Tá vendo? Sofá tá ali. Tapado. As coisinhas de laço estão ali tapadas também. Tá vendo? Aí o chão tá limpinho. Porque quando termina, eu limpo tudo. Tem que limpar, né? Porque senão desencadeia aqui uma... Uma alergia. E isso eu não quero, né? Ó. O chão tá todo limpinho. Mas quem tá aqui morando sem pagar aluguel, hein? Olha ali, gente. Olha. Cupinho. Meu Deus do céu. Deixa eu chegar bem pertinho, ó. Tá vendo? O que eu tô falando pra vocês. Eu ia ter que pegar o remedinho, não. A gente fala remédio, né? Pra colocar lá. Então foi esse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta. Compartilha aí pra me ajudar. Se você não é inscrito no canal, não se inscreve no canal. Tá bom? Por esses dias, eu creio que vai ser um pouco difícil gravar vídeo aqui de lacinho. Mas eu vou fazer o possível, tá bom? E se não der, eu trago um blog pra vocês. Faço uma live, tá bom? Conversão com vocês, tá bom? É muito importante que você... Assiste o vídeo até o final. Curte, tá bom? Obrigada pra você que ficou até aqui. Até o próximo vídeo na minha salinha. Tchau! 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 Tchau!